Mais informações para você e olha o ProUni, cerca de 30% dos pré-selecionados usaram a nota do Enem. Olha, cerca de 30% dos estudantes que foram pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni, são candidatos que usaram as notas do Enem em 2020. Segundo o Ministério da Educação, 188 mil candidatos pré-selecionados na primeira chamada e 55 mil usaram a nota do Enem. E 132 mil usaram a nota do Enem em 2021. Então, as notas do Enem 2020 e 2021. Os detalhes completos dessa primeira chamada do Enem e o balanço geral dessa prestação de contas do Ministério da Educação estão no site.